Olá, bem-vindo a Miss News. Amanhã, dia 26, mais um concurso do Grande Islã. Miss Internacional 2023, ou Miss Beleza Internacional, como chamamos aqui no Brasil. 70 garotas disputam o título em Tóquio, no Japão. E o resultado? Você arrisca um palpite? Antes, eu lhe peço que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia, no Instagram. Roberto Macedo, aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, marque um sininho para saber quando há um vídeo novo. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só, como todo mundo sabe, o Miss Universo nasceu do Miss América. Começou em 1952, em Long Beach, na Califórnia. Uma cidade vizinha de Los Angeles. O concurso permaneceu lá até 1959, quando os problemas se intensificaram. A Igreja Católica, reclamando do espetáculo nudista. A Prefeitura de Long Beach, já não concordando em pagar tantos milhares de dólares pelo concurso. E os maiôs Catalina, a empresa dona, a Pacific Mills, queria continuar fazendo a propaganda dos seus maiôs. O que aconteceu? Em 1960, o Miss Universo foi para Miami Beach e Long Beach decidiu criar o seu próprio concurso. O International Beauty Congress. O Congresso Internacional da Beleza. Que aí, aqui no Brasil, passou a ser chamado de Miss Beleza Internacional. E não tinha, inicialmente, desfiles de maiôs. O desfile era de saiote, né? O concurso continuou em Long Beach até 1967. No ano seguinte, foi comprado provisoriamente pelo Japão. E em 1968, no Estádio Budokan, em Tóquio, a brasileira, a carioca Maria da Glória Carvalho, ganhou o concurso. Ela foi a terceira colocada naquele Miss Brasil, né? Vencido pela baiana Marta Vasconcelos. E foi, e é, a única brasileira a vencer o Miss Beleza Internacional. É um concurso que a gente não tem grandes classificações. Apenas esta vencedora e três segundos lugares. Em 1961, com a... Segundos lugares, né? Em 1961, com a gaúcha Vera Brauner. Em 76, com a carioca Vionete Revoredo Fonseca. E em 1981, com a paranaense de Paranaguá, Tayomara do Rocio Borchard. Nós temos também uma terceira colocação, em 1964, com a carioca Vera Lúcia Couto dos Santos, né? E o Brasil não tem se dado bem. A última classificação foi em 2015. Foi semifinalista com a paranaense Miriam Stocco. Mas, como eu disse, é imprevisível. E eu vou arriscar um palpite. Mas, assim, eu sei que eu vou errar tudo, né? Eu já antecipo pra vocês, porque todo mundo erra, todo mundo. Tem muita fotografia, né? Principalmente no Instagram. Alguns vídeos. Mas eu senti falta de uma preliminar. Para a gente julgar melhor. Para fazer a comparação, entendeu? Mas eu vou arriscar um palpite. E tenho certeza que eu vou errar tudo, tudo, tudo. Eu fiz um top 20, apesar de que o concurso provavelmente vai ter um top 15. Mas vamos aqui no meu top 20 em ordem alfabética. Canadá, Melanie Renaud. Miss Dominicana, Jamilex Hernandes. Miss França, Lísia Allaire de la Fuente. Miss Grécia, Joy Assomanac. Miss Índia, Pravina Anja. Miss México, Itzia Garcia. Miss Malásia, Cassandra Yap. Miss Paraguai, Razmín de la Sierra. Miss Porto Rico, Amanda Solis. E a Miss Zimbábue, Charlotte Muziri. Agora vamos para o meu top 10. Miss Chile, Valerie Johnson. Miss Costa Rica, Stacey Monteiro. Miss Estônia, Carolyn Kipasto. Miss Países Baixos, Morgan Diewicz. E Miss Venezuela, Andrea Rubio. Agora o meu top 5. Em quinto lugar, a Miss Jamaica, Sabrina Johnson. Quarto lugar, Miss Polônia, Julia Mansinkowska. Terceiro lugar, Miss Nicaragua, Leilani Leiton. Segundo lugar, Miss Nova Zelândia, Georgia Warrington. E, em primeiro lugar, a colombiana Sofia Ossioluna. Eleita em Cartagena o concurso de tantas décadas, né? Que perdeu a franquia do Miss Universo e a vencedora agora vai para o Miss Internacional. Sofia é uma grande favorita, é a grande favorita de quase todo mundo. Eu espero que não aconteça com ela o que aconteceu com a Maria Alejandra no mês Grand. E se Sofia vencer, será a quarta coroa para a Colômbia, né? Então, boa sorte. Eu acho que a Colômbia merece esse título. Cartagena merece esse título. E o concurso de Cartagena, né? Ela não é de lá. E eu desejo boa sorte a todos. Se você gostou, você deixa o seu like. E amanhã veremos o que acontecerá. Como eu disse, com certeza vai ser uma grande surpresa. Sempre é assim. Um forte abraço. Continue em Miss News. www.missnews.com.br Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho